Muito bem, agora nós vamos conversar também com o irmão Renato do Jardim Arpoador, aqui de Francisco Morato, que também hoje pela manhã seu nome foi levado no meu irmão, foi orado e confirmado para o Ministério de Ancião pela Comunidade Cristã no Brasil. Glória a Deus, sim, na verdade, faz um tempo que eu já sou anciano, na verdade, né, e quando eu comecei aqui, na verdade, glória a Deus, comecei como encarregado de orquestra, né, da comunidade cristã no Brasil, aí foi passando os dias, o tempo, eu fiquei por um ano mais ou menos, e Deus concedeu para levantar para como operador de jovens e menores da comunidade cristã no Brasil. Eu me aleguei com as crianças, participei, muito alegre, aquela criançada, os jovens, né, os moços, a moça, muito me alegrou, e Deus, com o passar do tempo, eu fiquei também um ano, depois Deus me levantou para ancião da comunidade, e estou até hoje dando glórias para Deus. Louvado seja Deus, aproveita a oportunidade, então, e convida a Irmandade de Francisco Morato, Franco da Rocha, Jundiaí, de toda essa região, para congregar com o irmão na sua comum. Oi, Irmandade, todos que estão vendo esse vídeo aí, convida toda a querida Irmandade, o moço, a moça, os irmãos, as irmãs, venha participar da comunidade cristã no Brasil, que fica situada aqui na central de Francisco Morato, na Rua das Margaridas, número 680. Eu atendo a obra no Jardim Arpoador, também faço o convite. Aqui na central, os dias de contos são, é quarta e sábado, às 19h30, e aos domingos, às 18h. E no Jardim Arpoador, é toda segunda-feira, a partir das 19h30, as portas estão abertas para toda essa querida Irmandade. Tá certo, Deus abençoe meu irmão grandemente.